Sexta-feira foi dia de Menevente. O dia 1C agitou as mesas de pôquer aqui do H2. E como sempre, atraindo para os panos os jogadores recreativos e os profissionais. O CPH, eu acho que pra mim é o torneio que mais vale a pena da grade dos torneios que a gente tem aqui em São Paulo. Um torneio que mescla muito a quantidade de recreativos e profissionais. Óbvio que o CPH tem um todo especial. A gente joga bastante. Eu vim com a minha esposa na verdade. A gente joga o Pintipol na perda de Pinheiros. A gente sempre tá por aqui. Mas o CPH tem um gosto especial porque a gente tem uma desgana por troféu. A gente não tem esse ainda. Adoro jogar o Campeonato Paulista porque é o principal campeonato aqui da nossa cidade. E assim, a gente conhece bastante gente aqui. A gente se sente em casa. Eu venho com meu marido. É muito legal. Não tenha receio. Venha jogar. É o melhor torneio pra jogar aqui em São Paulo. Eu adoro ele. Neste sábado teremos dois dias classificatórios. O dia 1D e o dia 1E. E pra animar a mulherada que adora esse esporte da mente, tem o Ladies Event que vai acontecer às 8 horas da noite. Mais informações? É só correr pro site do H2 Poker e clicar em CPH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.